Alô, já tudo bem contigo? Já, já, já. Sim, senhor. A dona tá indo trabalhar, mas eu já liguei. Sim, senhor, tá trabalhando. Aguente só um bocado, já por 600 quase. Mantoras, como da massa. 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 Asamuente. Quanto dinheiro é quanto? É quanto? É quanto é? Dinheiro é quanto? Sim, somos autoridade. Eu sou filho da polícia. Sou filho por um polícia. Nunca congou. Eu também sou tropa. Meu pai é polícia. Então não comece a ofender pessoas à toa na rua. Se você é maltratado, eu também sou maltratado. Sou filho do comandante. Sou filho do comandante. Sou filho do comandar Ele é meu fulgado Por Xexem Squans Faz ban na cidade Aqui se você... Só faz ban na cidade Você brinca aqui no Capão Vamos te meter na cena Pergunte aqui na cidade Ou você anda abusado Se vir aqui no Capão vai dormir na cena Por Xexem Squans Cala doc Cala doc Por Xexem Squans Cala doc Ver em um lugar Xem na empurro Xem na em insul Xem na eminsul 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 Tá bom Tá bom Tá bom Tá bom, desligue, depois vou Mantorra-se, como da massa Tchau